Música 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 Olha aí, agora do canal Não sabia É Olha o canal, minha praia Fala, galerinha do meu canal Viagruz aí, ó Isso aí, galerinha Hoje estamos mais uma vez aqui No Pontal de Maceió, galera Aqui a gente está mais uma regata aí Top Então já deixa o dedo no like aí, ó Se inscreve no canal Vamos compartilhar os vídeos aí, galera Vamos compartilhar aí A gente está indo para uma dos carros Se Deus quiser, a gente vai chegar Hoje não era nem para mim estar aqui, galera Foi em cima da hora Decidimos vir aí em cima da hora Os competidores da regata lá Da nossa praia lá, né Que convidou para vir gravar a regata Aí a gente veio nas peças, galera Outro salve aí para Miqués Outro salve para Marquinhos, galera Deixar outro salve aí para Luan também Corredor de jangada Acredito que o Luan arrumou até uma vaga Para correr nessa regata aí Não é jangada E peças a Deus Deus deu mais uma oportunidade De conseguir gravar a regata E tem esses nossos companheiros de regata aí Que nos convidou Então Deus abençoe os competidores aí A todos nós E vamos para o vídeo Go Go Vamos lá. 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 Continua. Vamos lá.